Item 6, processo 48.500, 5994-2010-26. Pedido formulado pela empresa Borborema Energética S.A. de adiamento da data de início de execução do contrato de uso do sistema de transmissão, número 45 de 2009, relativa à conexão da UTE Campina Grande. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, aqui eu vou tentar, em vez de ler, resumir o problema que é o seguinte. A Borborema celebrou com a ANS o custo 45 de 2009, relativa à conexão da UTE Campina Grande à substação Campina Grande 2. E houve atraso da Chessio na execução das obras dessa substação Campina Grande 2, fazendo com que a geradora tivesse que pagar o custo sem estar conectado ao sistema de transmissão em razão do atraso. O ANS solicitou uma manifestação da ANEL sobre o pagamento desses encargos, dada a situação em que não havia disponibilização pela transmissora das obras que permitem a conexão. E a SRT, por meio da nota técnica 115, recomendou que fosse alterada a data de início da execução do custo para 18 de dezembro de 2010, e com compensação do valor que a geradora pagou relativo ao custo, embora não tivesse ainda a sua conexão. A SFA, em 21 de maio de 2012, informou que a complementação do arranjo, ou seja, a finalização da obra, de maneira a permitir a conexão, ocorreu no dia 6 de novembro de 2010. E, diante dessa informação, a SRT recalculou o valor a ser devolvido à Borborema. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, aqui o meu voto é tão somente no sentido de nós deslocarmos a data de início do custo, de 1º de dezembro de 2009, para a data em que efetivamente ocorreu a disponibilização do sistema de transmissão para a geradora, que foi 6 de novembro de 2010, conforme atestado pela SFE. Como a Borborema pagou os valores relativos a janeiro e fevereiro de 2009, outono e tem 10, e não pagou qualquer valor relativo a novembro e dezembro, quando já havia, desde novembro, a conexão, impõe-se a devolução dos valores pagos e a cobrança daqueles que ela não pagou. E com esse encontro de contas, deve ser devolvida a Borborema, com compensação nas apurações mensais de serviços e encargos, o valor de R$ 269 mil. Do exposto, considerando que considera o processo em tela, voto por acolher o pedido pela Borborema de postergação de 1º de dezembro de 2009 para 6 de novembro de 2010, da data inicial de uso do sistema de transmissão estabelecida no custo 45 de 2009, determinando a ONS que celebra o correspondente termo aditivo. E determinar a ONS que, em interação com a SRT, restitua a Borborema o valor de R$ 269 mil, R$ 269 mil, R$ 1,22, a preço de junho de 2012, mediante compensação das apurações mensais de serviços e encargos subsequentes à celebração do termo aditivo a que alude o item 1. É o voto. Ok, em discussão. A data de final que se definiu aqui em 2010 é que efetivamente entrou a coisa da linha lá, né? É a data em que houve a finalização da obra de maneira a se permitir, então, a conexão. A diferença com a SRT havia encontrado a data de 18 de dezembro de 2010, mas a SFA em fiscalização identificou a data de 6 de novembro, um mês e 15 dias antes da data encontrada inicialmente pela SRT. É como essa foi a data em que o serviço de transmissão foi disponibilizado pela geradora, ela paga a partir de então. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito início de oculheira, pedido formulado pela Borborema de pós-intergação de 1 de dezembro de 2009, passeio de novembro de 2010, da data de início de uso do sistema de transmissão estabelecida no custo 45,09. Determinando a INES que celebra o correspondente termo aditivo e determinar também a INES, que a interação com a SRT restitua a Borborema, o valor de R$ 269.001,22, a presa de junho de 2012, mediante compensação das operações mensais dos serviços e encargos subsequentes à celebração do termo aditivo. Então, vamos lá.